Olá! A verdade é que todo mundo fala essa palavra à torta e à direita, accountability. Você sabe o que é accountability ou você faz cara de inteligente? Ó, de vez em quando a gente tem que manter ali firme a pose. Mas uma palavra que está presente no nosso dia a dia, a gente pode desmistificar e aprender mais sobre ela. E mesmo você que fala, não, eu sei sim o que é accountability, será que você também não pode aprender aqui com a gente? Então vem comigo, fica aqui para depois da vinheta você entender o que é de fato accountability. No vídeo de hoje a gente vai aprender com a Carolyn Taylor o que é afinal accountability. No livro Accountability at Work, ela traz várias dicas e conceitos do que é e como aplicar. Como que a gente garante que na prática a gente consegue ficar, né, ser accountable por alguma coisa? Ou mais do que isso, se a gente estiver pedindo que alguém assuma o accountability por algo, que essa pessoa de fato entendeu a mensagem, que ela entendeu que você está contando com ela para assumir este tema. A primeira coisa que ela faz aqui, a Carolyn, que é super interessante quando ela vai conceituar accountability, ela faz uma diferenciação entre accountability e responsabilidade. Então vou começar aqui com o termo responsabilidade, porque a gente fala, poxa, a pessoa que é accountable, ela é responsável por. E olha que interessante a visão dela. Ela fala que responsabilidade é um termo mais amplo e ela traz aqui uma ilustração, um exemplo que funciona muito bem. Então um gerente pode ser responsável por cuidar de uma fábrica, por operar uma fábrica. Mas quando a gente fala que ele tem uma accountability, que ele está accountable por algo, a gente deveria falar assim, então ele é responsável pela fábrica, mas ele é accountable por entregar para o gestor dele ou para os clientes 10 toneladas do produto por dia. Olha a diferença, ele é responsável, de uma forma mais ampla, por operar a fábrica, mas ele é accountable. Ou seja, ele fez um compromisso, uma promessa específica, ela tem ali 10 toneladas por dia de uma entrega do produto X. Então o accountable é uma coisa muito mais definida, muito mais minuciosa do que só uma ampla responsabilidade. E aí eu já assumo aqui o golpe, porque no dia a dia eu vejo assim, às vezes na empresa falando assim, poxa, mas quando eu olho a liderança, né, que não está assumindo todo o seu papel, o seu escopo de gestão, de desenvolvimento de pessoas, eu às vezes falo, está faltando a accountability. Olha só, está faltando, eventualmente, assumir a responsabilidade. Mas para que eu fale que está faltando a accountability, eu deveria falar assim, Eu espero que o João forme um sucessor para a posição dele em um ano. E aí, nesse processo, depois desse período, desse combinado, desse acordo, eu falo, poxa, ele foi ou não foi accountable? É mais específico. E como que a gente diferencia no dia a dia, de uma forma muito prática, uma pessoa que assumiu o accountability por uma atividade ou por uma função? A gente vai, aqui a chave de tudo, é a gente diferenciar o que é uma promessa de uma intenção. E essa é a dica matadora. Quando você fala assim, João, então, olha só, eu preciso que você indique um sucessor, que você desenvolva um sucessor para a sua posição, até para você poder crescer profissionalmente, né, ocupar outros cargos. E o João fala assim, ah, beleza, tá bom, ó, deixa comigo, viu? Aham, vou pensar em alguém. Será que o João foi accountable? Será que essa resposta dele, ah, deixa comigo, eu vou pensar? Não, tranquilo. É uma resposta que é uma promessa, ou seja, daqui um ano eu vou ter o meu sucessor formado, eu já tenho aqui três nomes, eu tenho um plano específico, né, e eu me responsabilizo por essa promessa que eu estou fazendo. Ou é uma intenção do tipo, ah, beleza, ó, se sobrar um tempo, se der, se entrar alguém bom na minha equipe, se de fato eu entender em algum momento eu lembrar do tema durante o ano, olha a diferença. Então, para a gente trazer isso para a prática, primeiro, quem está na expectativa de que o outro assuma, né, esse accountability, tem que ser específico e saber. A pessoa que te respondeu fez uma promessa ou ela declarou uma intenção. Qual que é a diferença, né, que esse é o pulo do gato que faz toda a diferença para que não haja diferença ou quebra de expectativas. A questão principal é, uma pessoa que faz uma promessa, ela está declarando que ela vai fazer algo. Então, é uma certeza que ela está te dando, ela está te dando a palavra dela de que aquilo vai acontecer. A intenção é assim, olha, eu planejo fazer isso, se der eu vou fazer isso. Eu tenho aqui uma boa intenção, a gente até fala, né, de boa intenção o inferno está cheio. Então, eu tenho uma boa intenção, eu tenho uma boa vontade sobre o tema, mas eu não estou falando que eu estou priorizando e nem estou me comprometendo com isso. O que que você, para sair dessa saia justa, de saber se a pessoa assumiu ou não, né, essa promessa, que perguntas você tem que fazer? Antes de chegar na conversa com a pessoa, você vai se preparar, porque você tem que estar com o seu roteiro ali muito bem definido. E você vai fazer as seguintes reflexões para você saber de fato se o que a pessoa está respondendo é uma promessa e não apenas uma intenção. Você vai se perguntar o seguinte, que resultados eu espero desse compromisso que eu quero que a pessoa assuma? Que resultado é esperado? Na prática, o que você quer que aconteça no final do período que você combinar ali? O que eu quero que seja feito? Como eu vou saber se essa promessa foi entregue, se ela foi atingida? Então, como você vai medir os resultados? Lembra? Responsabilidade é maior, accountability é específico. Então, aqui a gente tem que ter métrica para saber se a pessoa assumiu ou não. Como que você, nesse momento que você está se preparando, como que você vai articular o seu pedido para que ele fique muito claro? Porque também acontece isso. Passa um mês e você fala, João, lembra que eu tinha te pedido e você falou que ia fazer o relatório XPTO para eu apresentar para o cliente a reunião é amanhã? Aí o João ia falar assim, ah, mas eu não entendi isso. Por quê? Porque você não se planejou para garantir que você foi claro o suficiente em relação às suas expectativas. Então, às vezes você saiu dali com a resposta do João, ah, pode contar comigo, eu vou fazer, mas o João não entendeu o que era para ser feito. Então, se prepare e veja o que você tem que, né, comunicar com clareza o que você está esperando. E por último, mas talvez o mais importante, é quem é a melhor pessoa para ficar responsável, para ser destinado a resolver esse desafio. Porque é isso, você pode ser claro, você pode colocar a métrica, você pode tudo só, porque se você pediu para a pessoa errada, não adianta. Então, se a gente está aqui criando uma cultura de accountability no trabalho, a gente tem que ter todos esses passos bem mapeados. Você pediu para a pessoa certa, você deu clareza do que é esperado, você sabe como você vai medir se aquilo foi feito ou não, então, caminho correto. você conseguiu ali, né, com que a pessoa tivesse clareza e ela respondesse a sua promessa de fazer aquilo. Agora, se você faz tudo isso e põe para a pessoa errada, né, vai passar lá o seu período, não vai dar certo também. E para a gente fechar, o que que você... Agora vamos só mudar aqui o chapéu, né, mudar a cadeira. Então, vamos supor aqui, nosso último exercício é, e se alguém estiver pedindo para você fazer uma promessa? Aí ela está te fazendo um pedido, que é claro, que é específico, que tem o tempo, que ela deixou ali super articulado, o que que ela espera de você, mas você olha aquilo e fala assim, poxa, talvez eu não seja a pessoa certa para entregar isso e para assumir, né, esse compromisso. Então, este momento, dessa negociação, dessa conversa, é que você tem que olhar, analisar e falar assim, bom, eu posso assumir isso do jeito que estão me pedindo? Eu tenho condições, de fato, de entregar esse resultado que estão me propondo aqui, que estão criando uma expectativa? E aí, por quê? Porque isso tudo conta para a sua reputação. Muitas vezes a gente tem aquela dificuldade de ter as conversas mais duras, ou de falar assim, olha, eu entendo a sua expectativa, mas eu não consigo priorizar isso agora. Então, você também respondendo, né, quando você for a pessoa que está recebendo ali o pedido, você responder com clareza, olha, eu adoraria fazer isso, mas eu não consigo priorizar, eu não vou conseguir te atender no prazo, ou eu não tenho conhecimento suficiente para te entregar da forma que você está pedindo. Então, não deixe de negociar, de colocar o seu ponto de vista, porque assim você vai estar preservando a sua reputação e a sua imagem no trabalho. E quando a sua empresa, né, conseguir fazer com que essas duas pontas se comuniquem bem, quem está delegando, né, que está deixando o outro accountable para um... Accountable for... Eu já estava aqui no inglês, gente. Accountable por um tema. E a pessoa consegue entender, consegue se posicionar com clareza, dizendo se é possível ou não, o que ela precisa ajustar ou não, ou se ela definitivamente não consegue fazer, a sua empresa vai ser uma empresa com muito mais credibilidade, né, uma liderança muito mais clara, e as pessoas vão ter... As pessoas gostam de segurança no trabalho, elas vão saber o que é esperado dela, e aí, né, fica um ambiente que a gente está buscando hoje em dia, psicologicamente seguro. Ou seja, eu posso, eu sei o que esperam de mim, e eu sei que eu posso contar com os meus colegas de trabalho. Agora, me conta, você já ficou numa saia justa e assumiu um compromisso que você já sabia que não ia dar conta? Coloca aqui que situação foi essa, e também, se você já delegou para alguém, né, uma missão, e essa pessoa, na verdade, ela só te deu uma intenção de fazer, e não uma promessa, e aí, depois você se viu também aí em maus lençóis. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, e também aproveita e assina o sininho, para você ser avisado e avisada sobre os próximos vídeos. Aproveita também e me siga nas outras redes sociais. Até o próximo!